Aí Negovina, as perninhas do Caetano Veloso aí, ó Salve rapaziada, vem aqui e você salva mais uma vez pra esse cara aí, ó Aí, cavaquinho era do Diego, né? Do Diego, ó fumaça! Ô Diego, olha o estado que deixou o Tecnodush há 5 anos atrás que eu botei Mas era branco esse captador, né? Olha só, tá mais amarelo que os dentes do... Se liga aí, ó, som acústico, ó Se liga aí, galera, esse cavaquinho tem 5 leques harmônicos Então a única região que deu pra captar ele foi aqui, mais ou menos, aqui, ó O único lugar que coube, captador especial, ele cá Agora vamos ligar ele aí, ó Tem mais volume ainda Tem mais volume pra galera, aí Aí Até o vento, tá fazendo barulho Aí, daria um Fó maior aí, vamos ver agora Agora tem que botar o... tem que botar aqui, né, o... esponjinha No No